Fala aí galera, Franciato Gamer dando prosseguimento e vamos aí com mais uma parte dos nossos vídeos de Don't Starge né Não pode deixar ligado né Eu to pensando se eu volto com a minha base O que que eu vou precisar disso daqui O verão é isso, olha vocês viram ali o tamanho da tarde gente Vocês viram o tamanho da tarde né Mas eu vou ter que sempre tá dando uma saída aqui gente, porque Não, 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 não. Sai daí, sai daí Pelo amor de Deus Tem que pegar umas comidas diferentes Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Vamos deixar a fome cair um pouco mais Pelo amor de Deus 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 Puta que pariu Porque assim, a base é boa Mas enquanto eu não fizer o negócio Que tem que ser feito aqui Que é os óculos De visão De deserto, não consigo Vamos pegar aqui novamente o Chester Tem que aprender o fogo básico O endotérmico Mesmo assim, ele quebra um galho Eu estou com muita grama E na verdade Acho que eu vou usar Os meus dois últimos vagalumes Que eu tenho aqui Eu tenho que chegar pelo menos A uns 5 graus Para fazer isso Porque aquilo eu não posso ficar na minha barba Se não as coisas começam a pegar fogo Deixa eu pegar mais um sapo aqui E vamos secar E vamos secar Peraí, deixa eu dar só uma olhada Onde é que sai esse buraco Que as vezes Eu posso conseguir a solução De uma outra forma Vai ter duas pedras de ouro Que é muito pouco Só vamos ter que fazer isso mesmo A gente não tem muita opção não E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, que eu estou no lugar errado. A noite, gente, é bom por isso. Como você está no verão, você vê que a minha temperatura está caindo, apesar que eu estou com uma pedra térmica. Mas, ainda assim, você se esquenta bem menos que lá. Sério que nasceu isso justo aqui? Puta merda, hein? Vou ter que chegar aqui rapidinho. Uma, duas, e em luz, tchau. Ah, não, tchau, tchau, não. Temos que pegar ouro urgente aqui onde quer que esteja. Aqui. Fui. Tchau. 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 Nossa Senhora, gente! Sabe o que morre? Coisas aqui? Não, imagina, besteira! Perfeito! Conseguimos fazer, vocês viram lá, né? Que não é zoeira aquilo que eu falei O sistema do jogo, né? Como nós estamos de dia, gente, ainda Demora até esquentar Mas se fosse o universo Se eu estivesse passando aqui a tarde Vou ter que depois destruir aquilo Ninguém merece, hein? Vocês viram lá, né? Onde nasceu Uma planta carnívora, né? Tudo bem Só podia ter um gruso lá, né? Tudo bem Eu sinto que os cachorros estão para vir Nessa noite ou na próxima, tá, gente? Certeza Fechar um pouquinho aqui Esse aqui é bom mais para o outro, né? Então... Certinho aqui Vamos ver como é que nós estamos Vamos ver como é que nós estamos Agora, gente Só para quem não está entendendo qual é o objetivo dela É exatamente para me proteger contra os cachorros Se for uma coisa muito doideira Se vier muito cachorro, eu não vou conseguir fazer tudo a certo Afinal, nós ainda Nós somos humanos Somos humanos Não tem limite para tudo Então, desligamos aqui o nevastador Como tem duas varas, eu vou pescar um pouco aqui Vamos soltar você Oxe, tem um aqui Pera, pera, pera Eu nem sabia que tinha, gente Tudo bem, vou tirar você Vou deixar aqui as pepitas, né? Boa 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 Cara, esse blue print está... Ah, vem de tirar Na moral Boa Ai, não, 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 puta que pariu tem que fazer isso gente, porque não compensa o dano que você leva é mais sossegado do que você perder aqui nós vamos fazendo umas comidas e vamos sobrevivendo, simplesmente isso é bom sempre dar uma olhadinha então estamos aí né com as nossas mini tardes né ah cara, serão né na hora do 10 por que eu não gosto muito de pescar a noite ah cara, deixa esse vagalumecer daqui por que não dá certo tem mais um, não tem? tá difícil isso daqui tem uma comidinha aqui né, então vamos pegar beleza, assim nós vamos recuperar aos poucos nosso coração agora o meu problema aqui gente que eu realmente estou precisando dos cachorros colher varal né se não eu vou ter que pegar vamos pegar bem, vai dar de fazer um bom tributo hein ah não cara, tem aqui, tem lá tinha até me esquecido disso jogar nossos peixes aqui e aí e aí ai gente, mais uma noite nossa, é horrível jogar no verão cara, na moral vou pegar essas sementezinhas aqui porque eu posso ir com o meio do arof por enquanto né vamos pegar aqui a última árvore e aqui já era tá falando gente que não dá de entender esse jogo teve uma hora que os cachorros não me davam mais agora zero então pode largar vamos aqui mais duas usadas mais um perfeito vamos pegar aqui vamos secar um e guardar aqui óh e vamos e vamos para a nossa ah tá eu me levei dela né move usos tá difícil isso daqui hein gente na moral o chapéu o chapéu foi para a rota do sol já boa 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 e vamos aqui a nossa bom a gente vai ficar ainda difícil de tentar eu estava pensando em pegar o ancião, mas ó, não vem, cara nó, górdio, vem tudo, menos exatamente isso, né opa, pera, 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 pera aí isso não tem que dar menor graça, tá fazer uns negatives aqui, enquanto isso errado nem saber ah, não pode bem, ah, tá, é o graveto, tá certo e aí quando eu pego essas coisas assim eu posso fazer um búndega, mas gosto de fazer as comidas que só faz com ele, né mais uma agora você fica olhando assim, né olha o tamanho da tarde não poderia ser a noite desse jeito caralho e aí A microtácula Beleza, deixa eu só colocar aqui o negócio Bem, recuperou meu coração todo já Na verdade não, você pode ficar aqui Eu gosto, aqui é isso, gente, olha Dificilmente você fica se preocupando Só com aquela dali já basta Vamos lá, temos mais três usos, né Boa Cara, tem que estar um desses daí, cara, na moral Boa Boa É a nossa última fisgada E aí nós vamos dar encerramento ao vídeo Com essa última fisgada aqui, né Mesmo que vir o dia E com... E vendo o que tem dentro desses negócios E claro, comendo o negócio Porque senão Pode dar ruim, né E esse está demorado, hein Beleza, acabou Não, pode ficar aí Vamos comer aqui Então, enquanto isso E já vou guardar os peixes aqui, né Enquanto isso É, gente, o resultado está impossível Eu só vou fazer Uma última vada de pesca Eu não vou fazer mais que uma, não Que pra mim já deu Porque depois vai ser difícil Pegar teia de aranha, né Então É isso aí, galera Se você gostou do vídeo Deixe seu like nele Se inscreve no canal Seja muito Comente o que vocês acharam E nós contamos aí Com a próxima parte Em mais um dia Em mais quatro dias de verão Falou